UOU! Oh meu deus! AAAAAAAH! Ok, vamo lá. New game eu tava testando... New game eu tava testando ali. Atenção! Foda-se! Então, o que vocês preferem? Vocês preferem a tela assim? Ou a tela assim? Me digam. Ahn... Eu vou deixar a tela assim por enquanto. E vamo vendo o que que dá, né? E esse Pokémon Platinum, como sempre, eu não vou falar nada sobre o jogo. A não ser coisas... Importantes. MEU DEUS! Quase! Pode ser. Quase! Que coisa! Eu estou escrito no povo de Nintendo. Mãe, eu posso participar na sua história. Vai no... no de sempre, né? Seu nome é Rankino? Sim! Ok, então você é Rankino. Sim, você é surdo? Olha, meu amigo. Qual vai ser o nome dele? É lógico que eu vou nomeá-lo, né? Vítima! Sim, porque ele será minha vítima. O tempo já veio e eu... Tá bom, tá bom, tá bom. Mas e aí, meu povo? Como é que vocês estão ansiosos para essa série nova? Eu iria fazer Fallout New Vegas. Mas... Tem duas coisas que acontecem quando eu boto New Vegas aqui no meu computador. Uma delas é o... O reator 4 de Chernobyl. E a outra é o jogo não funciona. Dessa vez, por algum motivo, aconteceu as duas coisas. Então, eu estou preparando... Eu estou procurando uma tradução maneira para o Fallout 4. Eita porra! Sai da minha casa! Vítima! Aqui está você! Ei, Requino! Você veio na TV? Claro que você veio! Professor Ross é realmente importante. O cara que estuda Pokémon, né? Isso significa... Ah, não vou traduzir, mano. Foda-se! E como é que foi a semana de vocês? Cara, minha semana foi de boa, velho. Semana passada, teve um episódio de Shingeki muito brabo. E rolou um Splash Twist. Tá, já entendi. Obrigado. Aqui o botão X abre o menu. Por motivos legais, eu não estou jogando no emulador. Como vocês podem ver, eu tenho aquele teclado do Nintendo DS. Que foi criado para Pokémon Type em algum bagulho. Então, se vocês ouvirem o barulho de teclado, significa que eu estou, né? Com certeza eu estou no teclado do Nintendo DS. Eu tenho que ir na casa da vítima. Vamos lá, vítima. Qual foi? Eu morrei aqui, mano. Eu vou ver o professor Juan. Você devia vir comigo. Vítima. Ah, eu esqueci alguma coisa. Tá bom, você esqueceu. Eu vou ter que entrar na sua casa. Mano, seria muito maneiro viver no... No Cercas Brancas. Uma seringueira com balança. Empenando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau. Acorda sangue bom. Aqui é Capão Redondo True. Não, Pokémon. Zona azul é inveja. Estresse concentrado. O coração ferido por metro quadrado. Então, tem Pokémon na... Tem a palavra Pokémon em uma das músicas dos Racionais. Para ver o quanto esse jogo é influente. É uma das franquias mais conhecidas do mundo. Eu acho que quem não conhece o Pikachu é louco. Porque ele aparece em tudo que é canto. Então, ele quer pular na grama alta e provavelmente ser morto por um Bidouf. Aqui ele vai. Em suas marcas. Vamos nadar, galera. Uhul. Espera aí. Ih, chegou o véi safado. Caralho, como é que ele sabe que não tem um Pokémon? A Pokébola não fica pequenininha? Pode estar no meu bolso. Desculpa, foi bom. Meu celular. Não sei se vocês ouviram. Ai, eu amo o Pikmon. Ai, eu vou te matar. Eu vou lhe matar, Pikmon. Tá bom, velho. Meu Deus. Eu odeio todos os comércios de Pikmon, cara. Meu Deus. A cabeça de ovo. Professor Hallway. Você deixou a sua mala no lago. Oxe, o que você estava fazendo com uma criança de 10 anos no lago, professor? Ah, ensinando ela a pescar. Entendi. Rapaz. Você ensinou nela como manusear a vara de pesca? É, eu vou consagrar. Mas, enfim. Eu vi o episódio de Shingeki no Kyojin lá. Que velho, tá um desastre. Esse anime tá terrível. E... Enfim. Eu tenho que escolher um Pikmon. Eita, porra. É agora. É agora que eu vou escolher. Não. É você mesmo. Eita, lag da desgraça. O cara é lógico, né? Que vai escolher o Pikmon oposto do meu, né? Filha da puta. Nem vai escolher o mais fraco que o meu. Que isso. A cabeça de ovo é... A cabeça de ovo é... A cabeça de ovo é simp do professor. Eu desafio você fará uma batalha. Ha! Meu Deus. Meu jogo tá engasgando mais do que... Deixe pra lá. Vai! Eu não quero esse nome aqui no boneco, velho. Figgy. Lear tira a defesa, né? Lembrando. Filha da puta. Lear tira a defesa. E ele tira no ataque. Filha da puta. Pô. Se eu confio no meu Pikmon. Toma. Tira o meu ataque de novo. Ah... Bom. Eu... Ah... Os Pikmon novo que aparecer, eu vou mostrar. Mas quando eu repetir, eu vou cortar, beleza, gente? Porque ninguém merece. Eu vou gravar uma hora de episódio, eu vou ter que ficar cortando como um psicopata, tá ligado? Ah, e os grinds também eu vou cortar pra ter uma... Uma assistição mais carinhosa do jogo. Toma, safada. Dá pra parar de diminuir minha defesa, filha da puta? Ei, caralho, velho. Eu vou dar um de dano nele só, mano. Aqui. Scratch. Ti. Um de dano. Toma. Rap inferno. Morra imediatamente. Eita, porra. Pokémon Trainer vítima. He's dead. He's dead. Vai embora. Suma da minha frente. Mamãe. Bye-bye. Qual foi o problema, querido? Você e vítima são sortudos de ter o professor Ho-Wan. Cara, eu não sei disso não, velho. Esse velho era meio esquisito. Ele não estava no lago sozinho com a menina de 10 anos lá? Com a maleta? O que que tá acontecendo, velho? Aê, eu peguei o sapato de corrida. Bom, vocês estão ligados que esse episódio vai ser basicamente isso, né? Eu... Esse texto lento tá me dando nos nervos, velho. Deixa eu ver aqui. Op... Op... Opichons. Fast. Better seeing you. Ah, ok. Pronto, texto rápido. Zoom. Twin Leaf Town. Olha que bonitinho. Agora eu posso sair por aí. Olha a vítima ali, caralho. Não quero saber. Eu não gosto de você. Suma da minha cara... Suma da minha frente imediatamente. Ah, não. Ele vai me seguir, né? Tim, 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 tim. Li, 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 li. La, lo, li. Ah, meu Deus do céu. Esse cara, velho. Essa música. Essa música. Essa música. Essa música. Silêncio para a melhor música. Ah... Essa música é muito... Enfim. Eu fiquei hipnotizado pela música por um segundo. Apesar de eu nunca ter jogado... Essa versão. Um amigo meu, chamado Bond. Ele me disse várias coisas que eu precisava saber sobre... Nossa, nenhum bicho. Sobre essa versão espiritual. Meu Deus. É ele. Here comes the boy. Hello, boy. Here comes. He is here. Eu quero dar um nome para o meu Pokémon, velho. Na moral. Ai, ai. Não, o Bidufe é Deus. Só o meu Pokémon lendário. Cabeça de ovo. É você? O professor está esperando. Mano, o foda é que essa nostalgia, né? Que o povo sente com o Pokémon de DS. É nostalgia de Playboy, tá ligado? Porque quem tinha DS era quem podia comprar coisas da Nintendo. Aqui no Brasil, quando era mais jovem, tá ligado? Então... Ai, nossa. Eu tenho uma nostalgia grande para a Nintendo DS. E é para todos. Ai, eu finalmente vou poder dar um nome para o Pokémon. Por favor. Esse será o lendário. Cadê o T? Esse será o lendário Chicote. Finalmente, eu tenho o Chicote. Então, mas quem tem nostalgia para o Pokémon de Nintendo DS é o mesmo tipo de gente que ia para a escola pública, tá ligado? E o jogo que eu tenho nostalgia, apesar da minha idade avançada, é Street Fighter 2, que eu jogava no fliper a minha, tá ligado? Pagava R$ 0,25 na ficha. Hoje em dia, R$ 0,25 na ficha daria quanto essa ficha? R$ 5,00 por causa da inflação? R$ 3,00 por ano? Não sei se a inflação dá R$ 3,00 por ano. Chega, eu não quero mais falar com você. Deixa eu bater nos piquemons. Enfim. Por causa da inflação, hoje a ficha seria o quê? R$ 5,00? R$ 10,00? Sai de trás de mim, seu velho safado. R$ 5,00 por ano. Seria o equivalente hoje a um Nintendo Switch. Na época, no Nintendo DS, hoje em dia seria o equivalente ao Nintendo Switch. Mano, esse episódio só vai ser isso. Que raiva, velho. Eu odeio a introdução dos piquemons. Tá, agora eu tenho que voltar lá pra casa. Eu espero encontrar Deus. Mas eu não passei no mato. Eu vou passar no mato na volta. Pra não ficar muito estirado essa bosta. Então, ah... Dêem sugestões de nomes para os piquemons. E quais piquemons que eu devo capturar, meus queridos. Porque, né, eu tô indo completamente cego. Não completamente cego. Eu sei o que fazer no jogo, tá ligado? Porque, porra, é um jogo de piquemons, tá ligado? E... Mas me digam, qual piquemons que vocês querem que eu capture? E qual o nome que vocês querem que eu coloque pra tal piquemons? Dêem sugestão de nome e dêem sugestão de piquemons que eu tenho que capturar. Para de falar comigo, só... É só tutorial, 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 tutorial. Chega, eu não aguento mais. Me deixa ir embora. Bom, eu peguei o parcelo aqui. Pelo amor de Deus. Obrigado, mãe. Tá. Isso aí. Ah, e terminando de falar do Shingeki, o Stone Lock God. Tá uma... Tá maneiro. O plot twist foi maneiro. Mas o final do anime não vai ser diferente do final do mangá. Então, o final vai ser uma bosta. Ai, que tipo... Como está? Ai, que fofinho. Vai, chicote. Isso aí, chicote. Quebre-se, pombo na porrada. Filha da puta. Morra, agora. É de extrema importância que você seja morto. Obrigado. Boa chicoteira. Se aparecer pique a mão repetida, eu vou cortar, mano. Ó, como eu vou cortar agora? Vertemos, né, gente? Ai, ai. Bom, o episódio vai ficando por aqui. Ela tá com 20 minutos de... De tutorial. Eu não aguento mais. Ah, ela vai me ensinar como é que captura pique-lão ainda. Ai, adeus. Ela pegou o que sobrou, mano. Ela pegou o Turquig. Bom, então, gente. O final de Shingeki vai ser uma bosta confirmada. Se vocês quiserem saber o final, eu dou spoiler pra vocês. Se vocês não quiserem spoiler do final de Shingeki, é só vocês pularem uns 20 segundos na frente. Começando lá. Agora, pulem porque vai ter spoilers. Então, eu não vou dar spoiler, não. Quem pulou é otário. Eu vou ficar falando merda aí por 20 segundos. Quem pulou é completamente otário, né? Mas fazer o quê? Vamos deixar os caras acreditar que eu dei spoiler de um dos mangás mais famoso do mundo aqui, numa série do YouTube. Bom, voltamos aí, ó. Acabou spoiler, viu, gente? Obrigado aí por quem pulou, né? Se você não quiser, queria tomar aquele spoiler maroto. É isso aí, mano. Mais tutorial, cara. Mais tutorial. Mas que merda! Meu dia dizendo, que bo... Não! Ah, mas que saco, viu? Ah, não. Eu vou ter que bater em mais uma... Vai ficando por aqui. No próximo episódio, a gente volta com mais fulia e fuleiragem, viu, molecadinha? Enfim, até mais, povinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau.